A fila para vistorias na porta do Detran está com os dias contados. É que o governo de Minas publicou um decreto autorizando a terceirização do serviço, que passará a ser feito por empresas credenciadas. Com isso, a atividade deixa de ser obrigação exclusiva da Polícia Civil e os condutores não precisarão mais se deslocarem até a sede do Detran. Para o proprietário de veículo automotor, ele terá, teoricamente, melhores condições, mais agilidade, mais rapidez para poder fazer a sua vistoria. Mas isso tudo ainda terá que ser estudado, terá que ser planejado e normatizado de forma específica, uma vez que o decreto é bem genérico. Caberá, então, ao próprio Detran ou ao Poder Executivo Estadual direcionar, regulamentar o funcionamento dessas empresas de vistoria veicular. O governo do Estado quer retirar essa obrigação dos policiais civis para que eles possam se dedicar totalmente às investigações criminais e ao combate ao crime. O novo decreto, ele visa o quê? A passar para a iniciativa privada as vistorias veiculares. Com este decreto, que tem um prazo para até 90 dias, o governo estadual cadastrar empresas especializadas em vistoria veicular. Isso é mais um passo para a saída definitiva do Detran da Polícia Civil. É bom lembrarmos que a maioria absoluta dos estados brasileiros, o Detran não pertence mais à Polícia Civil. Se Minas Gerais não for o único estado, é um dos pouquíssimos que o Detran ainda pertence à Polícia Civil. A vistoria veicular verifica características como autenticidade do veículo e da documentação, legitimidade da propriedade e funcionamento de itens obrigatórios, como cintos de segurança, retrovisores e pneus. É necessária em casos de compra e venda de veículos, troca de características e mudança de município, por exemplo. Até as empresas credenciadas de vistoria se organizarem, o serviço continuará sendo executado pelo Detran. Hoje a demanda da vistoria, ela demora muito para ser efetuada. O agendamento hoje é demorado. Com o credenciamento dessas empresas terceirizadas de vistorias, o cidadão terá um tempo menor para poder fazer, porque como vai existir várias empresas, ele poderá levar seu veículo e adiantar sua vistoria. O decreto foi divulgado nesta terça-feira no Diário Oficial do Estado. A medida passará a valer a partir do mês de novembro. A mudança deverá agilizar a prestação do serviço, mas os proprietários de veículos deverão desembolsar R$ 124,00 por vistoria. Mesmo com o custo, seu Orlando, que é motorista, aprovou a mudança, principalmente porque deve facilitar o agendamento das vistorias e acelerar o processo. Vale a pena. Às vezes fica muitos dias esperando a vistoria, precisando vender o carro, trabalhar. Vai agilizar bastante.